Volkswagen GTE Híbrido A Volkswagen é optor por versão única e completa importada da Alemanha do híbrido plugável Golf GTE. Há cinco modos de operação do puramente elétrico, até 50 km de alcance, ao híbrido com motor 1.4 litros, até 900 km de alcance. Apesar de certa complexidade do uso, o carro acelera muito bem de 0 a 100 km por hora em 7,6 segundos, apesar dos 300 kg extras. O lote inicial, 100 unidades, começa a partir de 199.990 cada.